E agora há pouco, também conversando com o governador na mesa ali, comparei os meus ministros com aqueles que viriam, numa hipotética e improvável, a eleição do ex-presidente Lula. Simplesmente é incomparável. Temos aqui dois ministros me acompanhando, o da Infraestrutura, que mesmo com teto de gastos, fez muito mais do que, mais de 14 anos de administração do PT, e também a questão do meio ambiente, que é uma questão muito sensível a todos nós, e nós comparamos com outros ministros do meio ambiente, o que poderia vir no governo Lula seria um travamento de tudo quanto é obra no Brasil, ou seja, também falamos rapidamente sobre o que é o Brasil perante o mundo, a sua importância, somos hoje os maiores produtores de alimento do mundo, temos projetado também sermos os maiores produtores de energia verde via eólica offshore, nós vamos reindustrializar o Nordeste com isso, países já têm nos procurado para buscar contratos, ou seja, o Brasil está despontando para realmente ser aquele país que interessa e é o sonho de todos nós. Então esse apoio do governador Zema é muito bem-vindo.